Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho. A CIDADE NO BRASIL